Ele, esse gatão que veio tocar essa sanfona, puxar o fole aqui pra você dançar e se animar com vocês Arrasta o fole, Chaguinha da Palmeira! Se você me quiser, eu vou fazer de tudo pra não te deixar, vou viver a vida inteira só pra te amar, é amando desse jeito que a gente quebra, hein? Não precisa chorar, essa é minha maneira de te agradar, é você quem alegra o meu coração, deixa de se bem pra mim, minha paixão Porque eu quero ser o dono do seu coração, porque você é minha manteiga e eu sou seu pão Porque eu quero ser o dono do seu coração, porque você é minha manteiga e eu sou seu pão Se você me quiser, eu vou fazer de tudo pra não te deixar, vou viver a vida inteira só pra te amar, é amando desse jeito que a gente quebra, hein? Não precisa chorar, essa é minha maneira de te agradar, é você quem alegra o meu coração, deixa de se bem pra mim, minha paixão Porque eu quero ser o dono do seu coração, porque você é minha manteiga e eu sou seu pão Porque eu quero ser o dono do seu coração, porque você é minha manteiga e eu sou seu pão Por isso que eu quero ser o dono do seu coração, porque você é meu coração, deixa de se bem pra mim, minha paixão Porque eu quero ser o dono do seu coração, deixa de se bem pra mim, minha paixão Legenda por Sônia Ruberti